Saudações afro-letradas, educacionais e curriculares, sou professora Elisabeth Bastos, vou fazer a minha audiodescrição, uma mulher negra, cabelos crespos, batom vermelho escuro, brincos dourados, fone de ouvido, um colarzinho de sementes com um kimono azul, com detalhes em coração, e ao fundo a logomarca do Caminhos da Educação, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Educação. Bom dia a todos e todas, aqui quem fala é o professor Jean Sanz, professor da rede, trabalho na Secretaria de Educação, da área de Geografia, é um prazer dividir essa tela com a professora Elisabeth Bastos, minha companheira de ofício, eu sou um não negro, tenho barbas, bigodes negros, tenho cabelo liso, estou usando, estou usando camisa branca, tenho uma festa avantajada, o olho pequeno, a boca pequena, atrás de mim tem uma logomarca da Secretaria de Educação, onde fala Caminhos da Educação nas cores branca, azul clara e azul escuro. Bom dia a todos, será um prazer esse diálogo, professor. Então, daremos continuidade à programação, com pauta específica de algumas orientações para o trabalho pedagógico no início desse ano letivo 2023. Saudamos a todos, todas e todes, em nome do Departamento de Ensino, na pessoa da professora Marta Graça e demais integrantes do Departamento de Ensino, e assim faremos a exposição de orientações e informes no encontro pedagógico da Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana, no letivo 2023. Para isso, vamos exibir alguns slides, com a apresentação e mediação, nesse momento, minha e do professor Jean, e em outro momento, teremos também a participação da professora Jocineia, que também fala a exposição. Bom, o tema do encontro pedagógico, né, Caminhos da Educação, segunda etapa, abertura do ano letivo 2023, é o fortalecimento da rede de ensino a partir dos eixos de formação, avaliação e acompanhamento. Nessa perspectiva, nós convidamos a Freire, nessa epígrafe, quando ele nos diz, não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiros, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos, agricultores ou filósofos, pecuaristas ou biólogos, sem uma compreensão de nós mesmos, enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais, sem uma compreensão de como a sociedade funciona. Freire, 1997, página 134. Então, com base nessa epígrafe freiriana, nós vamos apresentar elementos importantes e informos para o planejamento do ano letivo 2023. Bom, o primeiro tópico a ser exposto são as orientações para a distribuição de carga horária nos anos iniciais. Temos uma alteração, né, para este ano letivo, como a professora Nassi bem falou na exposição, atendendo a legislação. É importante frisar que teremos a carga horária semanal para o estudante sendo 25 horas organizada em 5 tempos de 50 minutos. Ou seja, teremos uma organização, né, dessa rotina de trabalho da carga horária semanal do estudante em hora-aula, uma organização em 50 minutos. Teremos também uma alteração no que se refere ao início e término das aulas. Maltutino, com início às 7h30 e o término às 12h. Vespertino, início às 13h e término às 17h30. Friso que essa carga horária de 25 horas em 5 tempos de 50 minutos refere-se à carga horária semanal para o estudante. E o intervalo pedagógico com, no máximo, 20 minutos. A seguir, nós vamos falar da organização da carga horária do professor, nesse contexto. A distribuição da carga horária para o docente dos anos iniciais terá a seguinte organização. Para professor efetivo de 20 horas semanais, teremos 13 horas aula de atividades de ensino e atividades em sala de aula e 7 horas aulas de atividades complementares das ACES, sendo 4 horas aulas na unidade escolar, quando não tiver formação pela SEDUC, e a demais carga horária, né? O restante é as 3 horas aulas de livre escolha. Certo? Para o professor efetivo de 40 horas semanais, teremos 20 horas aulas de atividade de ensino, sendo 14 horas aulas de atividades complementares das ACES, sendo 8 horas aulas na unidade escolar, quando não tiver a formação desenvolvida pela SEDUC, e o restante da carga horária, né? As 6 horas aulas, para o professor de 40 horas, será de livre escolha. Lembrando que, quando tiver a programação de formação pela SEDUC, a escola será informada, e os professores e professoras também, previamente, com cronograma desses encontros para devida organização. No que se refere à carga horária do professor Reda, né? De regime administrativo Reda, segue a mesma orientação do ano anterior. E aqui registramos que maiores esclarecimentos e dúvidas procurar o departamento de ensino, se alguma gestão, algum gestor, tiver dificuldade para organização, né? Desse horário e dessa distribuição de carga horária. Bom, nesse momento agora, temos a escolha das disciplinas diversificadas, que também fazem parte, né? Da matriz curricular, que foi implementada. Uma disciplina para os anos iniciais, né? De 40 horas, uma disciplina de 40 horas, e para os anos finais, duas disciplinas, sendo cada uma de 40 horas. A mudança que nós temos aqui é a implementação de uma disciplina para os anos iniciais, e no caso, para os anos finais, é o desdobramento. Antes era uma disciplina de 80 horas, e agora nós teremos duas de 40 horas. E vou voltar novamente ao slide 6, para reforçar, que aqui, e o 6 e o 4, para reforçar, que as orientações que nós demos aqui da distribuição de carga horária para os anos iniciais, é a mudança que nós temos. No que refere-se aos anos finais, não tem alteração em relação à quantidade de horas, certo? A distribuição permanece a mesma. E estamos falando aqui do professor efetivo. E como eu repeti, para o professor Reda, permanece a mesma distribuição do ano passado, do ano anterior. Estou vendo aqui que tem muitas perguntas no chat, nós não teremos condições de respondê-las hoje, por conta da programação, mas vamos copiá-las, selecioná-las, para, posteriormente, o departamento de ensino responder. Então, retomando aqui as disciplinas diversificadas. Anos iniciais, a implementação de uma disciplina de 40 horas. E temos o leque de possibilidades, que foi publicado também junto com a matriz curricular. Para os anos finais também, a implementação de duas disciplinas, sendo cada uma com 40 horas. E também temos o leque de possibilidades. E que eu vou convidar agora o professor Jean, para fazer a exposição dessas disciplinas diversificadas. Estaremos distribuindo o tempo para essa socialização da apresentação. Obrigado, Beth. Bem, nós temos aí uma cópia da publicação no Diário Oficial Eletrônico do município. Foi publicado em nove de fevereiro de 2023, onde dispõe, na resolução do Conselho Municipal de Educação, o número 002 de 2023, sob a matriz curricular do ensino fundamental para as escolas municipais de Feira de Santana, com oferta de matrículas em tempo parcial. Isso aqui também está disponível na secretaria para os gestores terem acesso, também no site da prefeitura e ela ficou dividida da seguinte forma. As orientações sobre as disciplinas diversificadas para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Você vai ter educação ambiental e sustentabilidade para os anos iniciais e anos finais, iniciação científica para os anos iniciais, que é a iniciação científica 1. você terá identidade e cultura 1 também para os anos iniciais, mídias e outras linguagens para os anos iniciais e os anos finais. Na sequência, nós verificamos o anexo 1 da resolução 02 do CME, onde a gente consegue perceber que dentro das diversificadas, no primeiro ciclo de aprendizagem, você vai ter no primeiro ano 40 horas, no segundo ano também 40 horas e no terceiro ano uma de 40 horas. No segundo ciclo de aprendizagem, você também terá uma disciplina de 40 horas para o quarto ano e para o quinto ano também uma de 40 horas. Até, perfazendo o total de 200 horas por área. Tá? A carga horária tem um total de tempo de 50 minutos e a organização da redistribuição disso, tanto entre a carga horária disposta para os estudantes quanto a carga horária disposta para os docentes, se dará através da gestão da unidade escolar. quais são essas disciplinas, o que essas disciplinas trazem? Você vai ter educação ambiental e sustentabilidade, que preconiza as relações sociais com a natureza, numa percepção da realidade ambiental, uma educação ambiental ao meio ambiente, discutindo os conceitos ecológicos de ecologia, espécie, população, comunidade e ecossistemas, biodiversidade, direitos humanos e meio ambiente. Além de outras temáticas, de outras temáticas, vai discutir também qualidade de vida, ética, a agenda 23 e o conceito de sustentabilidade e consumo consciente. Na íntegra, vocês podem acompanhar esse documento que está em tela, mas também esse anexo 2 da resolução que está disponível para todos e todas. Iniciação científica, nós vamos ter ciência e conhecimento científico, estudantes como pesquisador, testagem de ideias, resolução das indagações, implicações políticas e sociais do conhecimento científico produzido pela humanidade, classificar, questionar, aplicar e generalizar. Resoluções de problemas teóricos e práticas do cotidiano. Temos também a identidade e cultura, contribuições dos diferentes povos para a cultura brasileira, identidade e cultura no Brasil, características culturais locais e regionais, influências culturais, respeito e tolerância à cultura de paz e cidadania, influências culturais quilombolas, indígenas e africanas, e matriz familiar e características genealógicas, além de patrimônio etnoculturais e artísticos. Nas mídias e outras linguagens, nós vamos ter globalização e mundialização da tecnologia, avanços tecnológicos na sociedade brasileira, cultura digital, esfera midiática e variadas formas de uso da linguagem na multimodalidade e multiletramento, além de práticas sociais e pedagógicas no mundo digital, suportes, mídias e gêneros discursivos no ambiente virtual, escrita colaborativa online, modos de interação no ambiente digital, e redes sociais, dentre outras temáticas. As orientações para os anos finais, nós teremos Iniciação Científica 2, Identidade e Cultura, Filosofia, Geometria, Literaturas, Leituras e Produção Textual. Temos a diversificada, sendo uma de 40 horas para o sexto ano, também para o sétimo ano, mais uma de 40, para o oitavo ano, nós temos uma de 40 e para o nono ano, também uma de 40, prefazendo 160 horas. Total da carga horária, de 50 minutos, aula, e a mesma orientação, que é a redistribuição da carga horária docente, dos discentes, dos estudantes, pela unidade escolar. O ementário, presente também no anexo 4 da resolução do Conselho Municipal de Educação, para a educação ambiental e sustentabilidade, que trata sobre as relações de sociedade e natureza, aprofundando as questões sobre unidade de conservação, agenda 23, preservação do patrimônio público, atividades laborais no meio ambiente, e temos o ponto 2, que é a iniciação científica, 2, a ciência e seus fenômenos a partir da diversidade e das múltiplas linguagens, com os conhecimentos adequados à compreensão da realidade concreta. já na cultura identidade 3, nós vamos ter a reflexão sobre a cultura e o hibridismo culturais, mudança dos pontos de referência do aluno para pensar o outro, o diferente, a percepção da complexidade de outras formações culturais, conhecimento e valorização de outras práticas culturais dentro da sua própria lógica cultural. Eu fiz aqui um recorte breve, que aí era um pouco extenso, sobre mídias e outras linguagens, nós vamos encontrar os modos de interação no ambiente digital, a discussão sobre as fake news, os relatos, as fábulas, as notícias e, sobretudo, a educação contra a desinformação e fake news, autoria digital, aplicativo e plataformas para a criação de objetos digitais e produção de mídias digitais na sala de aula. Sobre filosofia, nós vamos ter a origem do sentido da filosofia, pensamento, ação e discussão filosófica, compreensão de si e do outro em sociedade, a filosofia afrocentrada, pensamento investigativo filosófico, desenvolvimento do pensamento filosófico e os filósofos, destacados e as suas teorias, conhecimento e poder, pensamento crítico e reflexivo. Na geometria, ela vai fazer um estudo da análise da construção dos conceitos, propriedades e estruturas de figuras bidimensionais, além de discutir estudo do conceito de simetria e conhecimento de diferentes tipos de propriedades de sólidos geométricos e os conceitos e relações entre o número de vértices, faces, arestas, problemas do cotidiano que envolvem os conceitos geométricos. leitura, literatura e produção textual vai fazer o estudo e a análise da apropriação de texto na perspectiva dos letramentos e das literaturas, a ampliação do repertório de leitura do texto literário de diferentes gêneros textuais, além do gênero literário, poemas, fábulas, contos fantásticos e de aventura, crônica, texto dramático, narrativa, infanto e juvenil e romance. Além disso, de outras questões, você vai ter também temáticas transversais do currículo na construção da formação leitora e escritora de forma plural dos estudantes, das estudantes. Então, esses são as emendas, essa é o ementário dos anos finais e dos anos iniciais. Bete, é com você agora sobre a campanha de leitura. que tem algumas perguntas no chat que depois nós poderemos responder via departamento de ensino. Tem uma pergunta aqui mesmo, Jean, se a escola pode escolher uma outra diversificada além das apresentadas aqui. A princípio, não, porque foi publicada a matriz agora. e todas as diversificadas que porventura surjam precisa passar pelo CME. Mas a professora Marta Graça oportunamente enviará alguma orientação para as escolas nesse sentido. Outra pergunta foi sobre a quantidade de horas-aulas de livre escolha e horas-aulas da reserva na escola. Oportunamente, também, a professora Marta do departamento conversará com os gestores, mas teve uma orientação que já foi enviada para as escolas e que aqui no chat eu li também que muitas escolas já disseram que já estudaram esse documento das diversificadas, já estudaram esse documento da distribuição de carga horária. E outra questão que eu vi aqui no chat também, só dando a satisfação a vocês, foi sobre a carga horária dos REDAS. A carga horária do REDAS também, o departamento enviará para os gestores alguma orientação nesse sentido. O que nós temos aqui para informar é que permanece a mesma distribuição do ano passado. Não teremos tempo hábil aqui nesse momento para abrir para uma discussão maior. Acolhemos todos os questionamentos, todas as dúvidas no chat e encaminharemos para o departamento de ensino. Ok? E outras dúvidas que porventura surgirem a gente está registrando aqui para discutirmos internamente no departamento de ensino e encaminhar respostas para os gestores. Bom, dando continuidade à apresentação, nós vamos falar dos projetos e ações institucionais já socializados pela secretária e um dos primeiros que nós vamos falar é da campanha de leitura e escrita que ela permanece no ano letivo de 2023, né, como uma política pública do fortalecimento das leituras e escritas e oralidades nas escolas. Então, ela continua, certo, com outras ações institucionais. Então, a ideia é valorizar, reconhecer, mobilizar projetos de leitura, escrita e oralidade nas escolas da rede, lembrando que leitura e escrita é compromisso de todas as áreas e disciplinas e deve se pautar na perspectiva dos diferentes letramentos. Cada escola deve planejar um projeto ou uma sequência didática que trabalhe com as práticas de linguagem e serindo assim como continuidade da campanha de leitura e escrita com o projeto institucional. Nós já sabemos que as escolas têm projetos permanentes de leitura e escrita. Ano passado, nós fizemos o cadastramento, trabalhamos com essa logomarca, quem lembra do tema, né, que permanece também, temos um subtema para esse ano, né, que falamos também na homenagem à professora Anangélica com selo que permanece, né, quando a Anangélica nos convida a professora a investir na formação de leitores, deve ser um compromisso político e uma responsabilidade das escolas e dos professores, né, em suas salas de aula. E tivemos na primeira edição em 2022 58 escolas cadastradas, mas nós sabemos que muitas escolas desenvolveram projetos e desenvolvem, mas não conseguiram cadastrar no formulário que a Seduc disponibilizou. Então, teremos a certificação ainda esse ano das 58 escolas, provavelmente no próximo mês, vocês receberão informes sobre isso para receber o selo Escola Leitora e Escritora de 2022. Teremos o cadastramento também para os projetos desse ano de 2023, projetos que permanecem, projetos novos que as escolas podem planejar, elaborar, desenvolver. E aqui eu listo alguns projetos desenvolvidos em 2022 que nós cadastramos. O Reticência está aí porque tem os 58, né, como eu socializei, das escolas que cadastraram, né, Solte a Sua Imaginação, Contos Africanos, Vozes Degras na Literatura, Ler e Brincar, Navegando na Arca de Noé, Turma da Mônica, Banquete de Leitura, Enfim, tiveram muitos projetos voltados também para as questões, né, antirracistas, na perspectiva desse letramento, do fortalecimento dessa educação antirracista, como tivemos também o fortalecimento da literatura, desde a educação infantil. Muitas escolas de educação infantil, muitos semestres cadastraram também e divulgaram e promoveram seus projetos de leitura e escrita. Nos convidaram também para alguns eventos, aqui tem alguns registros, né, a própria Flifes, aqui tem a escola, né, Chico Mendes, professora Vanuzia, que eu estou vendo que está no chat aí, um abraço, envolvido, inclusive, essa escola, Chico Mendes, já nos enviou o relato de experiência, que é algo que eu vou falar aqui agora, vocês receberão novas orientações que serão encaminhadas para a edição 2023, mas também receberão orientações para enviar o relato da experiência da edição 2022, para participar do evento de certificação para receber o selo Escola Leitora e Escritura e, posteriormente, cadastrar o seu projeto na edição atual. Temos um plantão de atendimento às escolas e a coordenação pedagógica, gestores, professores que queiram, às quartas-feiras. Temos também um diálogo via e-mail, com esse e-mail aí, anotem, leituraescrita, arroba seduc, ponto feira de santana, ponto ba, ponto gov, ponto br. podem procurar professora Elizabeth, que sou eu, professora Ana Cláudia Aquino, professora Jamile, dos anos iniciais, as professoras da Arlene Candice da Educação Infantil, também, para tirarem dúvidas sobre os projetos, sobre alguma discussão sobre leitura e escrita que queiram na escola, orientação sobre alguma sequência didática, estamos aqui à disposição. Na quarta-feira, o plantão, geralmente, quem atende é eu e a professora Ana Cláudia, e a professora Jamile, que no momento está de atestado, mas eu e Cláudia estamos aqui. É só agendar que nós atenderemos para dúvidas, encaminhamentos e também orientação. Queremos ver, né, nossas, mais de 200 escolas com seus projetos de leitura e escrita, promovendo esses diferentes letramentos. É importante registrar também que uma escola da rede, a professora, a escola Valdemira, foi premiada por desenvolver um projeto, né, de leitura e escrita através da Belgo, ganhou uma sala de leitura chamada de cantinho de leitura com premiação da Belgo. Então, assim, diferentes movimentos na perspectiva da leitura e escrita podem oportunizar diferentes letramentos e espaços-tempos de leitura na escola. Temos outras ações e projetos institucionais que continuam, que o professor Jean vai falar agora também. Pronto. Temos também a Feira Escolar de Matemática. O professor Fernando não está aqui no momento para falar, mas apareceu no vídeo institucional que foi exibido aí em atividade da Feira Escolar de Matemática em uma escola, que é uma proposta institucional para valorizar, reconhecer e mobilizar conhecimentos e saberes matemáticos dos estudantes da rede pública municipal. É um evento educativo, científico e cultural, então continua também no ano leitivo 2023. Um dos princípios das Feiras de Matemática é melhorar os processos de ensino e aprendizagem na matemática com base nos princípios construídos no início do movimento, estudos, pesquisas, discussões coletivas. Aqui tem o diagrama falando desses princípios norteadores da matemática, a integração, a inclusão na perspectiva dos direitos humanos, avaliação informativa, participativa, corporativa, discussão coletiva e democrática, a caráter público e formação de professores. Além disso, foi iniciado esse projeto com quatro escolas em 2022, o projeto piloto, desenvolvido também pela EGE, Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Houve um processo formativo com esses professores em parcerias com escolas e também IES e neste ano de 2023 o projeto está ampliado para toda a rede, devendo ser realizado em todas as escolas e novas orientações serão encaminhadas junto com o guia de referência para as escolas. Cada unidade deve construir um plano de ação para desenvolver o projeto no decorrer do ano letivo. Então, viva as leituras, as literaturas e viva a matemática. Os projetos institucionais, eles continuam. Quem sabe, o Fernando não está aqui, mas eu vou provocar, casar aí leitura e escrita em matemática, nas poesias, nas literaturas. Fica o convite aí também, para que as escolas pensem tanto a campanha de leitura na escola, nos projetos de leitura e escrita, quanto a feira de matemática também. Com você, Jean. Valeu, Beth. Bom, um outro projeto que nós temos é o projeto da educação antirracista e a quebra de silêncios. Nós tivemos esse projeto, a sua primeira edição, no ano passado, foi um projeto muito exitoso em que a gente pôde dialogar com as bases, com os professores da rede, sobre os conceitos, e categorias da educação antirracista. Podemos também trazer pessoas de fora para discutir esses conceitos e ampliar nosso olhar sobre a aplicabilidade desses conceitos na nossa rede, no nosso sistema de ensino. E um dos objetivos principais dessa educação antirracista e a quebra de silêncios está na compreensão das dimensões da educação antirracista e sua importância para a educação na quebra desses silêncios, fortalecendo o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. Temos também os projetos internacionais. Com a chegada de estudantes internacionais no nosso contexto, a gente entende que é importante ter um olhar atento às vivências e experiências pedagógicas nessa perspectiva cultural. é um grande desafio nós termos estudantes de outros países, de outras culturas no nosso sistema de ensino, inclusive para conviver com a diversidade dos seus usos e costumes. Então, teremos aí esse projeto de estudante internacional fazendo com que a gente, sobretudo, entenda qual o sentido da migração nos nossos planejamentos dentro dessa perspectiva de interlocução entre os países e Feira de Santana sendo um dos pontos de recepção desses estudantes. Entendendo que migrar é sempre complicado, primeiro porque nem sempre ou quase nunca é uma escolha voluntária desejada, em geral se migra porque a terra natal tem problemas políticos ou sociais como a falta de emprego, fome, perseguições políticas por conta também da intolerância religiosa e também de situações de violência e ódio que, por sua vez, leva ao extermínio de determinadas populações. Então, as condições de vida também precárias, sobretudo, considerando o futuro dos filhos para que se desejam melhores oportunidades. Essa migração acontece e nós, do sistema de ensino, teremos que estar preparados para acolher já essa população que se encontra e as que estão por chegar. Um dos objetivos desse processo é desenvolver ações voltadas para o acolhimento dos estudantes internacionais através de acompanhamento às escolas diante da diversidade das línguas e culturas circundantes nesses cenários pedagógicos. A comissão interna da SEDUC está organizada por Ana Maria Alves, André Quintela, André Castiglione, Helda Leite, Janaína Gelma, Lailar Aújo, Luciana Belmonte, Lucila Lima, Maiane Oliveira, Marta da Graça Lima, Ivânia Assis. Bom, nós encerramos a nossa participação por aqui, não é, Beth? mas antes de passar a palavra para a nossa próxima mediadora que é a professora Jocineia Santos nós queremos saudar o mês de março enquanto mês da mulher e mês também da poesia porque no dia 14 de março nós tivemos o dia nacional da poesia e no dia 21 de março o dia mundial da poesia. Então, para uma educação antirracista e também para uma profundidade no deleite das palavras de Carolina Maria de Jesus no livro Antologia Pessoal nós trazemos o poema A Rosa onde ela diz eu sou a flor mais formosa disse a rosa vaidosa sou a musa do poeta por todos sou contemplada e adorada a rainha predileta minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas que aroma recendente para que me serve esta essência se a existência não me é concernante quando surgem as rajadas sou desfolhada espalhada minha vida é um seguro transitivo é meu dever de ser a flor rainha do mundo viva a Maria a Carolina Maria de Jesus viva a nossa negritude é com a professora Jocineia neste momento obrigada obrigada gente Jocineia vai dar continuidade agora bom dia a todos e todas com muito alegria que a gente termina este momento com poesia e viva a poesia viva a educação eu sou a professora Jocineia Santos eu sou negra cabelos lisos estou usando um blazer preto uma blusa óculos claros e um batom rosa e o fundo está uma parede branca atrás de mim primeiro quero cumprimentar todos que me antecederam na figura da professora Anacir Anacir Paenha professora Marta da Graça professora Raio da Neve chefe da divisão de inclusão e diversidade e a todos os ouvintes que estão até aqui conosco gostaria de fazer um cumprimento um cumprimento especial ao colega ao professor Romildo Alves o garotinho do cordel que tem percebido aí que está conosco no chat pelo trabalho maravilhoso que ele tem desenvolvido aqui em Feira de Santana sobre a cidade de Feira de Santana sobre a comunidade de ferência inclusive na área ambiental do qual eu faço parte vou começar apresentando o trabalho que é o projeto Ecoponto Escola Verde esse trabalho ele foi iniciado ano passado como uma campanha e esse ano tornou-se um projeto institucional o trabalho ele emerge do departamento de ensino da equipe de inclusão e diversidade aqui representado pelo núcleo de educação ambiental e no ano passado o nosso foco foi com relação ao lixo eletrônico fazendo o MINK com a campanha de leitura escrita visto que nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de um leitamento ambiental eu gostaria de falar com vocês um pouquinho qual é a função do Ecoponto o que é um Ecoponto segundo o site Reciclo 2022 a função de um Ecoponto é possibilitar a destinação correta desses materiais evitando seu abandono em ruas calçadas e terrenos baldios e seu descarte final em lixões ou aterros sanitários situações que podem acarretar em danos ambientais e a qualidade de vida da população nós trouxemos essa proposta foi implementada no município de Feira de Santana nas escolas e o objetivo da campanha no ano de 2002 2022 perdão foi promover a campanha da Ecoponto Escola Verde envolvendo escolas públicas da rede de Feira de Santana mediante a arrecadação do lixo eletrônico nas unidades de ensino a fim de fomentar a formação socioambiental da comunidade escolar sabendo o quanto é importante esse processo de reflexão com relação às questões do meio ambiente quanto a objetivos específicos de uma forma muito breve vou falar que o objetivo foi contribuir para a formação continuada dos professores de sala de aula a partir da campanha de promover ações na área ambiental a partir dos resíduos de aparelho eletroeletrônico aumentar a formação socioambiental da comunidade escolar enfatizar a educação ambiental enquanto uma temática obrigatória dentro dos documentos normativos que ele se torne algo de fato inerente ao currículo escolar a essa necessidade porque há uma obrigatoriedade de que ela seja inserida em todos os níveis e modalidades de ensino e como tema gerador nós utilizamos no passado o lixo eletrônico além disso fazer essa interlocução entre a campanha Copom de Escola Verde com a campanha de leitura e que a gente focou nos processos pedagógicos do letramento ambiental aqui tem uma lista das escolas pilotos que foram as escolas que participaram do projeto o ano passado o ano passado o projeto Ecofonto Escola Verde ocorreu de uma forma inicial por isso optamos por escolas pilotos das quais essas nove participaram a escola municipal Joselito Amorim a escola municipal Edelvira Oliveira a escola municipal professora Almira Pereira Lago Escola Municipal Reverendo Suaves Escola Municipal Maria da Glória Semei Edivaldo Boaventura Escola Municipal São João da Escócia Escola Municipal Antônio Gonçalves da Silva e Semei professora Almira Oliveira Santos Enquanto o plano de ação nós desenvolvemos um cronograma esse cronograma com a distribuição de tarefas o processo da campanha de educação ambiental contou com a parceria da Secretaria de Serviços Públicos de Fernando Santana e com a sustentária uma empresa aqui da área ambiental o start da campanha ocorreu aqui na própria Seduc como vocês podem visualizar aí na imagem desse caso ao lado onde nós fomos primeiros esses agentes que participaram dessa campanha é importante quando a gente fala a nossa nosso discurso esteja alinhado a nossa prática né então não adiantaria eu falar com vocês passar isso para as escolas e a gente não ser essa referência é importante isso fizemos um plantão pedagógico o objetivo desse plantão pedagógico era ouvir e auxiliar cada escola participante com as dúvidas que eles tivessem como colaborar o núcleo de educação ambiental surgiu né com a nossa parte do plantão pedagógico de colaborar para acompanhamento pedagógico como desenvolver porque a escolha da temática foi norteada por nós a questão do bicho eletrônico porém nós demos total liberdade a que todas as escolas escolhessem a sua combinância né considerando as suas realidades as suas necessidades e logística e as suas próprias condições tivemos uma semana de mobilização essa semana de mobilização ela ocorreu nas escolas com o objetivo de mobilizar os estudantes e toda a comunidade escolar de uma forma geral com os conteúdos curriculares de uma forma orientada que ocorresse de uma forma interdisciplinar e com o tema gerador o lixo eletrônico e a culminância a culminância ocorreu em cada escola cada escola desenvolveu o seu próprio projeto com foco no lixo eletrônico a sustentarem boa cada escola um ecoponto que é a caixa coletora para estar recebendo os resíduos eletroeletrônicos enquanto culminâncias além de outras nós tivemos escolas que trabalhavam com brinquedos de estucata do próprio lixo eletrônico com exposição de tudo que foi produzido com gincana para recolher material de lixo eletrônico na comunidade dramatização a maioria de leitura palestras diversas então assim foi um projeto muito profícuo com vários produtos educacionais e modalidades organizativas aqui tem algumas fotos para mostrar a vocês aqui do Edson Cimeio Edvaldo Boaventura eu trouxe algumas imagens eu trouxe muitas né porque é questão do tempo mas depois vocês até podem ter acesso nós estamos colocando todo esse material em um banco de dados e assim o trabalho de todas as escolas gostaria de parabenizar todas as escolas a todos os professores gestores todos vocês que se viram em um trabalho tão lindo foi um trabalho relativamente rápido porque a gente começou a parte de formação em agosto e nós finalizamos em dezembro de 2022 mas assim foram trabalhos belíssimos tudo isso que vocês estão vendo foram produzidos pelos próprios estudantes com a mediação dos professores esse era o objetivo aqui algumas imagens de palestras de ações culturais que ocorreram tem uma imagem que foi de uma gica que foi realizada na escola de Oselito Amorim então assim foi muito material retirado queria ser descartado de uma forma equivocada teve escolas que conseguiram até produzir materiais em robótica isso foi muito muito interessante aqui tem outros trabalhos desenvolvidos e eu gostaria de trazer para vocês para a gente caminhar já para o final um pouco sobre a avaliação eu fiz uma avaliação para as escolas de como foi o trabalho da Ecofone Escola Verde qual foi a avaliação de cada escola se vocês observarem aqui 18,8% de 16 respostas acharam excelente o desenvolvimento da campanha 37,5% muito bom 18,8% satisfatório 12,5% razoável envolvimento da comunidade escolar boa parte aí muito bom entre satisfatório e excelente também aqui são dados nossos mesmo da Seduc do Neamp aqui nós temos eu pedi para que as pessoas fizessem uma sugestão sobre a campanha porque quando a gente faz a gente tem que ter essa devolutiva até para melhorar eu vi de vocês que estão aí no dia a dia falou que o tempo foi curto então nesse ano na proposta do ano 2023 a gente vai tentar ampliar o tempo para fazer um pouco mais um pouco mais de tempo um pouco mais prolongado ampliar a campanha para as demais escolas ampliar outras formas de coleta seletiva dentro da cidade de feira foi bom perceber o resultado da mobilização mesmo em um tempo curto representado na jornada pedagógica para ser iniciado desde o ano coletiva que nós estamos fazendo no ano passado nós fizemos também lançamos na jornada pedagógica mas a operacionalização foi posterior só foi no segundo semestre manter o ponto de coleta então assim é pertinente foi muito pertinente o envolvimento da comunidade escolar então os projetos ambientais sem poder envolver a comunidade escolar ensino vocês a fazerem desenvolverem ações na área ambiental desenvolveu a motivação ao desenvolvimento dos estudantes falou também sobre a aproximação do NEAMB que é o nosso núcleo de educação ambiental com a escola então nós estamos aqui abro esse para me colocar à disposição de todas as escolas falou da importância que seria interessante premiação a proposta foi excelente que houve envolvimento de várias pessoas da comunidade que deveria haver atividades durante o ano todo estamos com essa proposta também nós temos um calendário formativo um plano de ação em que nesse plano de ação além das outras demandas que nós temos dentro da pasta desenvolver realmente ações durante todo o ano para as escolas e sugiro que este e outros projetos sejam apresentados às escolas na jornada pedagógica que estamos fazendo novamente e que tenham uma continuidade desse projeto é o que nós estamos fazendo com a proposta do ano 2023 que logo mais vocês estarão sabendo qual será qual será a proposta no sentido de qual tema sobre o que nós estaremos trazendo enquanto proposta para a gente fazer um encaminhamento a professora a secretária da CIPA já falou um pouco sobre algumas parcerias que estão ocorrendo aqui a nível de instituição e dentro ainda da educação ambiental nós estamos formando parcerias com outras secretarias municipais e outros parceiros institucionais também no fomento à educação ambiental escolar que essa é a nossa proposta tendo como uma delas uma possibilidade de se trabalhar com a revitalização da bacia do Jacuípe acredito que logo logo vocês estarão também cientes dessa ação e por fim a educação de jovens e adultos em que como já foi apresentado pela secretária na CIPAIN a formação em parceria também para que haja um fortalecimento da EJA atrelada à educação profissionalizante e aí agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouco sobre a educação ambiental e a secretaria municipal de Feira de Santana agradece a participação de todos vocês e contamos com essa essa inserção para um melhor desenvolvimento do nosso trabalho melhor desenvolvimento para um amadurecimento das nossas ações em sala de aula o departamento de ensino está aqui para colaborar nesse processo e fazer o que está sempre ao nosso alcance e muitas vezes dando até um pouco mais de nós mesmos porque quanto educadores a gente sabe as necessidades reais que nós temos dito isso eu quero agradecer a cada educador ambiental já consolidado e a cada um educador ambiental que está ainda nesse processo inicial de formação de formação o o o o o Legenda por Sônia Ruberti